No dia da manhã, a sala de operações recebeu uma informação, dando conta de que dois indivíduos estavam pelo bairro Alteirosa tentando fazer uma moto pegar. Uma moto essa de cor azul escura, YBR, e a gente tinha já na parte da manhã do dia um furto de YBR acontecido. De imediato a minha viatura deslocou para o local e conseguimos localizar a moto em uma determinada rua do bairro Alteirosa, mas não sabíamos ainda onde estava o autor. E de imediato confirmamos sem a moto furtada na parte da manhã e a SONO de imediato conseguiu uma informação rápida de que os autores poderiam estar nas proximidades e deslocamos para aquela região onde estariam os autores e conseguimos fazer a abordagem e a identificação de dois suspeitos que, sendo um maior e um menor de idade, que estavam em uma segunda moto. E de pronto, um dos suspeitos, que era o menor de idade, confessou a autoria do furto na parte da manhã com o mesmo foi encontrado uma chave nicha e desses materiais que foram encontrados com ele, o mesmo confessou que na residência dele possuía mais outros produtos de YBR, sendo dirigenciado até a residência do mesmo que era nas mediações. E conseguimos, junto com a equipe da ROCA, fazer a localização na casa de um revólver 38, aproximadamente 26 munições para o 38, vasta quantidade de drogas de maconha e cocaína. E o mesmo confirmou ter sido o autor do furto na parte da manhã da manhã. Então, todos vêm ser apresentados aqui para a delegacia, sendo o maior de idade que estava dando fuga para o autor do furto e o menor como infrator responsável pelos crimes, inclusive pela posse dos objetos e vistos na residência.